Apesar do céu, apesar de você amanhã, apesar do ovo, apesar de me chamar, apesar do golpe, você vai te ver amanhã, é assim, a sua sacia do dia. Como vai te explicar, pelo seu mar e ar, que repente, por fim, como vai te explicar, pelo seu mar e ar, que repente, por fim, como vai te explicar, pelo seu mar e ar. Você vai se lembrar, é de ser darindá, yalaiá, 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 yalaiá Vamos, vamos. Amanhã, amanhã é o nosso agulhão, para lá. Apesar de você, amanhã é o seu agulhão. Ah, amanhã é o seu agulhão.